olá sejam todos bem vindos aqui no canal tudo vale se você é criador de conteúdos para redes sociais se você é um humorista você faz vídeos com celular e pretendes melhorar a estabilização das suas imagens esse tutorial é para ti seja muito bem vindo aqui no canal se você não se inscreveu se inscreva no canal daquele like ali para ajudar o canal a crescer e embora o tutorial e a primeira coisa que você vai ter que ter é google fotos esse aplicativo aqui onde escreveram fotos você vai entrar no playstore pesquisar google fotos daí é só saber teu telefone é abrir o aplicativo Google fotos aqui eu vou dar exemplo com este vídeo este aqui eu vou abrir o vídeo o que vocês vão fazer quando abrirem vão clicar aqui nessa parte de editar vem partilhar editar eliminar editar e vai processar depois daí e ainda está a processar já parou de processar aonde ver como que está o vídeo agora conseguem ver que a imagem está tremer ok agora vamos na parte que interessa vamos estabilizar essa imagem estar fixa não tremer essas coisas tá certo é só clicar aqui onde vem parte de volume nessa parte aqui nesse quadradinho clicar aqui e como é um processo que demora um pouquinho eu vou cortar o vídeo aqui já está o vídeo está já está estabilizada podemos assistir agora vamos lá vamos lá vamos lá vai lá para trás, eu te segui acredito que vocês já viram e aqui tudo vai depender de forma que você vai filmar se você filmou bem a sua imagem vai ficar mais real se você não filmou bem a imagem pode ficar assim meio assim robô mas boas dicas é filma bem a sua imagem é tenta filmar bem mesmo que o telefone seja uma coisa que é difícil de pegar né tenta filmar bem depois no fim estabiliza sua imagem e se gostou desse tutorial se inscreva aqui no canal até no próximo vídeo